Os Cavaleiros do Zodíaco, alma dos soldados! Não baixe sua guarda na batalha! Muito bem, vamos lutar, bem? Vamos lá! Eu dedico isso a você. Agora vou esmagar você! Você tem que passar por mim agora! Encare o meu martelo me unir! Round 1! Mutem! Tenho dito de novo! Tenho dito de novo! Nada mal! Nada mal! Nada mal! Feito de novo! Fala! 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 Tente isso de novo! Isso termina agora! Sem escapatória! Acorde, tentando! Caiu da minha frente! Tente isso de novo! Porra! Tente isso de novo! Acorde perfeito! Tente isso de novo! Porra! Acorde no atorvo! Tente isso de novo! Tente isso de novo! Isso não acabou! Tente isso de novo! Isso termina agora! Sem escapatória! Acorde perfeito! Tente isso de novo! Caiu da minha frente! Onde? 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 É isso de novo Agora é aqui Acorde perfeito Sente isso de novo Acorde perfeito Sente isso de novo Isso não acabou Sente isso de novo Acorde perfeito Agora é aqui Isso termina agora Sem escapatória Acorde perfeito Vai na minha frente Vencedor Volte agora Para Eurídice Toco essa música Para Eurídice 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 Eurídice